Muito bem, neste momento muito importante para o futebol de São Paulo, então, Sua Excelência, o Governador Lauro Natel, transmite a sua mensagem para o público ouvinte da Rádio Bandeirantes e especificamente para este público comprimido aqui no Estádio do Morumbi. O espetáculo é sempre feito para o público. Tem prestigiado extraordinariamente a realização dos espetáculos de futebol. Quando vejo um estádio como este, lotado como está, para presenciar uma final de campeonato paulista, eu verifico do acerto com que nos conduzimos ao construir este estádio, que dá uma grandiosidade toda especial ao futebol de São Paulo. Eu quero me congratular com todos, são paulinos, palmeirenses, o torcedor de outras equipes, pelo espetáculo que proporcionam, dando assim base aos clubes para que prosseguam na sua marcha de cada vez mais fazer um melhor futebol para este grande público que também o merece. Muito obrigado, Excelência. A palavra do Governador Lauro Natel. Gol em Ribeirão. Conhaque, presidente, informa. Calegari, 17 minutos, Botafogo, 1, Corinthians, 0. Começou em Araraquara, Sorrangari, português, do jogo 5 da loteria. Na loteria, jogo 7, em Nova Lima, Pila Nova, 1, Atlético de 3 Corações, 0. Vai começar o grande jogo de 1971 aqui no Morumbi, você, Roberto. O Palmeiras está à esquerda da cabine de rádio. À direita, automaticamente, o São Paulo Futebol Clube. O ouvinte da Bandeirantes e da Cadeia Verde Amarela, Norte e Sul do país, a partir de agora, vê o jogo. Porque o inscreve do rádio e manda a campo o mais famoso narrador esportivo do rádio brasileiro. Para Palmeiras de São Paulo, decisão do Campeonato Paulista de 1971, o relato é de Fiore Ziliotti. Roberto Silva e Jota Ávila enriqueceram a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil. Atenção, torcida brasileira. Vai começar o jogo decisivo do Campeonato Paulista de 1971. Tarde linda, linda mesmo, torcida brasileira. O Palmeiras vai dar a saída. Armando Marques, olhando para o seu cronômetro, vai determinar o começo do jogo. São Paulo defendendo o gol dos portões monumentais do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Apisa o árbitro. Prepare o seu coração, torcida brasileira. Aí vem uma tempestade de emoções. Começa o jogo. Bola correndo, movimenta César, entrega para Dudu, Dudu recou para Iurico. Iurico procura soltar na meia-direita do Alviverde com Leivinha correndo. A bola acaba sobrando para Toninho, entra duro, Leivinha comete falta. É a primeira falta da tarde contra a defesa Alviverde do Parque Antártica. Prepara-se Gerson para movimentar, corre Gerson. Faz o passe rasteiro para Edson, dando na frente para Toninho. Começo nervoso de espetáculo, torcida brasileira. Toninho corre, mas não pega, a bola fica entretanto para Luiz Pereira. Levanta para o meio do gramado, recolhe Gerson. Gerson dá para Paraná, corre. Balanço subindo, descendo, bola que cai em cima da linha intermediária do Alviverde com Minuca, cabeceando defeituosamente. O coro vai sobrar da ponta direita para Terto, Terto ergueu para Toninho. Toninho dá na ponta esquerda para Paraná. Levantou para a boca do gol, entrou Minuca, cabeceou, bola que picou para Toninho, chutou. Toninho, Minuca, cabeceou, para Toninho entrar na corrida, sacudindo a rede Elviverde para o delírio da torcida do São Paulo. O tricolor começa a festa, sonhando e se aproximando do bicampeonato. O tempo passa, cinco minutos de partida. Toninho número nove, numa bobeada da defesa do Alviverde. Mas agora não adianta chorar. Um para o São Paulo, zero para o Palmeiras do Murumbi, torcida brasileira. No primeiro ataque do São Paulo, levantamento de Paraná, cortado defeituosamente por Minuca, com a bola se oferecendo a Toninho para fuzilar inapelavelmente para Leão. Rola correndo, sai outra vez o ataque do Alviverde do Parque Antártica, porque ele havia dado o começo de partida para este jogo. Quando vai descendo Edu pela ponta direita, entra firme na cobertura, corange, aperto ao balançar e pela linha de fundo. Rádio Bandeirantes de São Paulo comandando a cadeia de Arte Amarela, norte-sul do Brasil. Um a zero para o São Paulo no Murumbi. O São Paulo recua para sustentar o resultado e o Palmeiras vai atacando e o Palmeiras vai descendo e o Palmeiras vai crescendo. Bola com Luiz Pereira. Entraga cordil para Dudu. Dudu carrega, passa pelo meio de campo. Acaba fugindo da cobertura de Rocha. Empurra na meia direita para Leivinha. Foge da cobertura de Terto que recua também para ajudar a sua defesa. A bola acaba sendo recuada para Dé. Ajaitou vai suspender, balão subindo, descendo, entrou Leivinha. Leivinha ergue para César, César de cabeça, recua outra vez para Leivinha. Já empurrou na ponta direita para Edu. Ajaitou vai suspender, entrou o Admir, cabeça na bola, boa Sérgio. E segura com firmeza. Que defesa linda de Sérgio, torcida brasileira. Admir cabeceou no canto e Sérgio foi buscar Enio. O Admir apenas espanou a redonda para o outro ângulo. Atento no lance, Sérgio para a grande defesa. A bola movimentada acaba sendo recuada para o goleiro Sérgio. Segura, descarrega a parte para o meio do gramado. Recebe certo, ele está manobrando pela meia direita. Já fez o passe no comando de ataque então para Toninho. Toninho prende bola, ele faz o bloqueio evitando a cobertura de um adversário. A bola acabou, sobrando para perto. O goleiro saiu, ele ajeitou, virou, chutou. A bola sai à direita. Com o Leão bastante adiantado. Se a bola ganha exatamente o rumo do gol, entraria irremediávelmente, Zé Paulo. A vivacidade que não teve no lance anterior, teve a nesta jogada. O jogador perto, percebendo o adiantamento do goleiro Leão. E tentando buscar o canto esquerdo sem ser feliz. Mauro Pinheiro vendo o jogo. Mauro Pinheiro analisando o jogo. Como está até aqui, me parece que o São Paulo bem melhor do que o Palmeiras. Tranquilo, lá leva uma vantagem dupla a esta altura, com gols cinco minutos. Excelente arbitragem de Armando Marques. Mais para o segundo gol do São Paulo do que para o primeiro do Palmeiras. Um a zero para o São Paulo. Gol de Toninho, número nove, torcida brasileira. Prepara-se Fornão para movimentar a redonda. Atenção, correu Fornão, balão subindo, descendo perigosamente. Entrou Minuca, não cabeceou, bola que bate no terreno, subiu. Chega a raspar o travessão, caindo por trás, chegando a bater na rede, Zé Paulo. A defesa do Palmeiras se preocupou com o Rocha, que ia se preparando para cabecear. O Leão mesmo ficou olhando para o jogador de número oito do São Paulo. Quando ele viu a bola, tocou no terreno e estava passando rente ao seu travessão. Se entra essa, seria a maior bobeada do campeonato. Prepara-se Admir da Guia, dessa vez para bater, favorecendo o time do Palmeiras. Crepúsculo da primeira etapa e o Palmeiras vai atacando. Admir, entrega a bola, então para Dé, até procura desenvolver o coro. Para Admir, Admir, procura recuera para Dé. Entrou Fornão, outra vez, descarrega forte para o ataque, corre certo no alcance e a bola vai saindo. Sai pela lateral. O tempo passa, desmanchando-se a etapa inicial. Quando a Pita Armando Marque termina o primeiro tempo. Um a zero para o São Paulo. Roberto Silva e Chaça Ávila, enriquecendo o futebol colorido, depois de ter terminado a primeira etapa do espetáculo. É o Toninho que fez o gol de placa. Realmente nós fizemos o gol de placa. Nós fizemos o gol de placa e demos o jogo de placa. É aí o Toninho, bastante apressado. Brandão chamado todo mundo. Os jogadores do Palmeiras não falam no intervalo. Já vem com o tenente que viu o do banco tranquilo esse primeiro tempo. Como lhe pareceu, tenente? Tranquilo, São Paulo jogando bem. Um a zero para nós e, se Deus quiser, vai continuar até o fim um a zero. Dá para arrebentar na cadeira. Boa, tranquilo. Tchau, gente. Abita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa a etapa final do jogo. Movimentada a bala por Toninho, entregando para Roger, recuando para Gerson, ergando rapidamente em profundidade na ponta direita para Terto. Terto desceu e alcançou, parou na frente de Dé, tentou passar, ainda não passou, Dé fica firme na cobertura. Insiste Terto, Dé, derrubado o árbitro da partida, marca. Na primeira avançada do São Paulo, falta de Terto. Correu, Dudu, bateu, entregou para Pio, levantou para a boca, tocou, entrou o Jurandir, cabeceou, desviando a bala, sobe, vai cair na ponta direita do Alubi Verde. Acabar soprando então para Edu, todo o Palmeiras no ataque, Edu ergue, bola para Jurandir, deixou passar, corficou para Dudu, chutou. A bola passa à esquerda da Cidadela de Sérgio, assustando tremendamente a torcida do São Paulo, Zé Paulo. No cruzamento de Edu, Pedro Rocha não conseguia cortar a trajetória da bola, que foi para Dudu. Chutou inteligentemente, já que havia muitos jogadores à frente do goleiro São Paulino. E foi bom, porque o público volta a se manifestar. Mário Travalino, com isso, efetivamente, espera, poderíamos dizer, mais agressividade ofensiva, não, Mário Pinheiro? É, não há dúvida, mas eu ainda acho que no momento o jogador que tinha que entrar no time do Palmeiras era o Uruguai, o Héctor Silva. Porque o jogador levinha não está acionando absolutamente, Edu, que é o jogador que pode fazer qualquer coisa nesse esquema do jogo do Palmeiras. Então, no caso, aí está uma tentativa, Fedato pela esquerda, aliás, Edu vem para a esquerda e Fedato vai para a direita. Ajeitou de perna esquerda, chutou, a bola acabou, batendo então, enxeuperto, esferrou, corre para a cobertura, Rocha, Rocha bateu com defeito, fala que esferra, fica para 10, funcionou para o gol, bateu no terreno, o goleiro segura! Quase enganado, mas é mesmo assim, Sérgio segura espetacularmente, Zé Paulo! Deve de voltar para o canto esquerdo, ele que se projetava mais para a direita de onde ia a bola. Foi uma sensacional defesa devido à dificuldade surgida no meio do caminho. Loteria! O teto é o albiverde, carrega a ideia, levanta na ponta esquerda para o Admir, ataca o albiverde, perigosamente o Admir vai suspender, balão subindo, descendo, passou para o Gilberto, vai sobrar da ponta direita para o atentado, Gilberto recessa, o couro subiu, caiu, ficou para o Eurico, levantou para a boca do gol, entra para a cabeça, Leivinha, gol! Não, o árbitro da partida marca toque de Leivinha. Ele teria subido e esticando a mão, desviou a bola para o canto esquerdo, houve o delírio do público, o susto da torcida do São Paulo, mas Armando Marques confirma o toque de Leivinha, Zé Paulo! E o juiz só faria isso tendo certeza absoluta do que está fazendo no jogo decisivo. De fato, Leivinha tocou a mão direita na bola para testar, com a ajuda da cabeça, porque ele bateu mesmo, foi de mão para o fundo das redes do São Paulo. O jogo fica mais nervoso, torcida brasileira. Olha aí, revolta total no banco do Palmeiras, mandaram ir lá consultar os fotógrafos, e o pessoal de lá disse que não viu a mão do jogador. O Mário Travalini falando com o Sérgio da Bandeirante. 1 a 0 para o São Paulo, o Paraná está sendo retirado de Maca, fala! Ele não dá? Não recua muito, não recua muito, estou recuando demais. Brandão falando com o Zoninho, olha aí. E olha lá, foi a voz do Brandão que nós ouvimos, não querendo o recuo do time, insistindo para o time não recuar demais. E ele sabe que isso acontecendo facilita o avanço natural do Palmeiras. Atenção, vai ser cobrada essa infração contra o time e a Lube Verde prepara-se Gerson para bater, correu, chutou, longe da Cidadela Lube Verde. Linha de fundo, tiro de meta para o ar. Ponto esquerda para Edu, Edu regola e vai descendo, Edu. Edu parte para o ataque, desce Palmeiras perigosamente, recua São Paulo, Edu prende bola. Espera a aproximação de Carlos Alberto, dá a pelata para trás, um pouco então para Admir. Admir raciocina, segura um pouco a pelata, salta a bola para trás para Dé. Dé vai descendo, colocado essa Dudu, já rolou para Dudu, empurrou para Cidadu, desceu, invadiu, demorou, ajeitou, chutou para o gol. A bola bateu no travessão, mas perrou, voltou para o campo do jogo. Entra Gerson e alivia, chutando da boca do gol para a lateral. A bola bateu no travessão do São Paulo, voltando para o campo de jogo. Atenção, cobra o remesso lateral, Bentão e Edu. Edu entregou para Admir, Admir dá para Edu, Edu dá outra vez para Admir. Admir vai levantar, não levantou, prefere prender bola. Acaba recuando o coro, então para Dé, ajeitou de virada, chutou, longe da Cidadana do São Paulo. O Palmeiras aperta. O tempo passa, 44, torcida brasileira. 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras, a bola sai para fora. Há um desentendimento, acontece o imprevisto, há uma briga generalizada. O jogo não tem mais jeito, vai ter que terminar. Atenção, o que está havendo, afinal de contas? Está aí o César, correndo atrás de um torcedor e dando-lhe pancadas. É que lhe prendia a bola para que o jogo ficasse paralisado, o tempo correndo, fiore. O César foi o primeiro a partir sobre o torcedor. O capitão Bonetti tentou contor os atletas e não conseguiu. O que é, Pereira? Ela pega, joga a bola lá embaixo. Para que isso, pô? Ele deu ser campeão, sim. Mas não precisa disso. Está aí, ó. O desabafo do Luiz Pereira. Olha aí, os jogadores estão revoltados, tentando agredir a um torcedor que prendeu a bola. Todos saíram de campo. Xandem, Minuco, o que houve? Não, o tapalho, não. O tapalho que estava embora, esse joga a bola lá, falou. É muita gente no campo, conforme você próprio alertava, fiore. Exato. Muito seguro. É o retrato da esculhambação, Deus do céu. Nós dizíamos que essa gente toda não poderia trabalhar em rádio, jornal ou televisão. E isso poderia acontecer como acabou acontecendo. Depois vem os estrangeiros aqui, escolhendo um agente por essa desordem e nós acabamos então revoltados, não aceitando a observação que a gente do exterior faz quando observa essas coisas dentro do próprio futebol brasileiro. Lamentável, sob todos os aspectos, este final de jogo. Espetáculo paralisado. Mas efetivamente não há mais apelação. A torcida do São Paulo já faz a festa, porque nada mais pode salvar o Palmeiras. Poderia conseguir o empate nesses últimos segundos que faltam. Mas o tricolor se aguentaria, festejando a conquista do bicampeonato. Aliás, brilhantemente, torcida brasileira. Não, Mauro Pinheiro. Exato, senhor. E falta o seu voto aí para o craque da rodada, para que seja entrado depois o troféu, nesta glomerado, que tem gente demais. E como você disse bem, quando vem aqui nos Jogos Oficiais e se proíbe a entrada de repórter, uns pagam pelos outros por esse espetáculo. Nós daríamos o troféu Bandeirantes também para o Toninho, simplesmente porque ele consegue aquilo que nem o Pelé, com todas as suas glórias, conseguiu. O Penta Campeonato. E para ele, por sinal, a Bandeirantes de São Paulo mandou fazer uma faixa especial, que lhe será entregue pelo Departamento de Esportes da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Ainda há confusão no campo. Neste instante, o canal 13 já se acha em cadeia, com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, vocalizando ao vivo as imagens infelizmente tristes deste final de espetáculo. Vamos atender a esse chamado. Olha aí, parece que o Pedato está expulso da cancha. Está expulso o número 16, Pedato do Palmeiras. Pedato está expulso de campo. Ele está expulso porque nós vimos quando ele saiu do campo de jogo e saltou com os dois pés para alcançar alguém que se encontrava postado ali de fronte à tribuna de honra do Murumbi Roberto Silva, J. Ávila e Osvaldo do Centro. E ele vai para os camarins totalmente potesto. Francamente, no lugar do Senar Bando Marques, eu acabava com o jogo porque já estávamos, inclusive, em cima da hora. O Charivari vai continuar por muito tempo aqui. Mas, Roberto, por que só o Pedato? Eu vi todo o time quase do Palmeiras correr em cima do tal torcedor e, inclusive, o goleiro Leão que saiu da sua meta. Enfim, vários foram os organizadores deste tumulto todo, mas o pior de tudo, o início de tudo, é como o senhor já disse muito bem, é a presença de pessoas estranhas ao campo, de torcedores, e não de profissionais que deveriam estar trabalhando para verificar um assunto como esse. E é lamentável, como disse o Osvaldo, que um médico, um doutor, um médico fosse o causador de tudo isso, segurando uma bola. É evidentemente lamentável. Um torcedor devia estar aqui em cima. Se ele vai lá para baixo e é demais com o cabalito de um médico, não deveria ter uma ação dessa. É profundamente lamentável. Olha aí, o nosso companheiro Enio Rodrigues já está ao lado do governador e vai colocar daqui a instante na faixa da Rádio Bandeirantes como bicampeão paulista. Nós precisamos avisar aos torcedores de todo o Brasil de que a Bandeirantes de São Paulo providenciou a confecção de faixas para o São Paulo e para o Palmeiras também, com aquela cautela e com aquele respeito que caracterizam o nosso trabalho. Porque se fosse campeão o Palmeiras, receberia também as nossas faixas. Como São Paulo está pertinho do tricampeonato, recebe também as faixas que foram confeccionadas pela rádio e pela televisão Bandeirantes, torcida brasileira. Notaria! Pena lamentável que estas imagens estejam sendo transmitidas ao vivo pelo Canal 13. Quando a esta hora o campo poderia estar invadido, é bem verdade. Poderia estar sendo pisado, judiado, mas por torcedores alegres, por torcedores que estariam esparramando, extravasando o seu contentamento pela vitória, peste ou daquele... Senhores! Fala! Doutor Anri Aydar já está com a faixa de bicampeão paulista da Rádio Bandeirantes e muito honrado com essa faixa, porque como é o clube que melhor se portou no campeonato, campeão de fato, campeão de direito, campeão de renda, campeão técnico... É, a palavra do presidente do São Paulo, doutor Anri Aydar. Nós gostaríamos agora que, pelo menos, o Roberto, um dos nossos repórteres, esclarecesse ou chegasse a uma conclusão definitiva em razão de tudo o que aconteceu ali, torcida brasileira. Olha, Fiori, Eureco Fedato, doutor Rossetti e o preparador físico do Palmeiras, Santo Baldassi, todo mundo ouvindo a bandeira mais cedo. Atenção, torcida brasileira! O árbitro da partida determina o reinício do jogo. A torcida do São Paulo começa a festejar a conquista do bicampeonato. Campeonato paulista de 1971, também com as cores do São Paulo. Já estamos com muito tempo além do período regulamentar. O São Paulo está ganhando pela contagem de 1 a 0. Atenção, Gertão cobrou. Ele ameaçou levantar para frente, mas ele recua de longe o goleiro. Segura com facilidade. Solta a bala para Jorandiro, Jorandiro dá para Pornan. O São Paulo fica cozinhando o jogo, fica cozinhando o resultado. Pornan domina a situação, vira a bala. Acaba retardando o corno então para Sérgio. Sérgio, salta a bala para Toninho. Toninho outra vez então para Sérgio. Sérgio, segura a bala. Vai agora, demina em cima de Sérgio. Sérgio, prende a bala, levanta a bala. Finalmente com o braço direito, ergue a bala para o meio de campo. A bala bate no terreno, vai sair, perdendo-se pela lateral. Canal 13, televisão Bandeirantes em cadeia. Com rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil. Comandando a cadeia verde e amarela. Norte e sul do Brasil. Bala movimentada, até cobra o arremesso. Ergue o corno então para Edu. Edu não pega, atrapalha esse todo. Perde para Zerza, descarrega para o ataque do São Paulo. Ah, pinta o árbitro. Feche o que as cortinas e termina o espetáculo. São Paulo, campeão paulista. E agora aquele terírio maluco. Aquela manifestação doida da torcida que invade o campo para arrancar a camisa do seu ídolo. Para abraçar o seu ídolo. Para festejar a vitória. Para gritar a sua alegria. E a equipe de esportes da Bandeirantes também disparando para ensaiar os bicampeões paulistas de futebol. Roberto, Ávila, Enio, ou Zabaludo. Aí está o Toninho recebendo a faixa de bicampeão paulista. Homenagem da rádio e televisão Bandeirantes e a faixa de pentacampeão paulista de futebol. Vai receber também o troféu Bandeirantes. Melhor homem em campo na última jornada do Campeonato 71. Tá aí, Toninho? A faixa de pentacampeão, a faixa de bicampeão e o troféu escolheu do melhor em campo. Roberto, você sabe que ganhar um troféu é uma faixa muito bacana. Mas principalmente você. Eu acredito que desde quando eu comecei minha carreira estou sempre com você em todas as jornadas. Deus tenha que ir daqui para frente. São Paulo ganhe mais títulos. E eu, graças a Deus, mais um troféu Bandeirantes na minha coleção. Parabéns, Toninho. Com o quarto de dar. Muito obrigado. Bandeirantes, Toninho. Roberto, Roberto. O Enio Rodrigues está colocando a faixa em sua excelência, o governador, Laudo Nathel, que nesse momento fala então da sua satisfação, da sua felicidade em conquistar pelo São Paulo o bicampeonato paulista. É realmente uma alegria, depois de tantos anos de luta, conseguir para São Paulo um bicampeonato. Principalmente enquanto um adversário da categoria do Palmeiras que vale o resultado extraordinariamente o resultado lutando do começo a fim, a tal ponto que a partida estava por poucos minutos e ainda não estava definida. Quero cumprimentar o Palmeiras pela maneira que nos importou no campo e quero felicitar essa imensa coletividade de São Paulina porque ela foi a grande impulsionadora dessa conquista. Agradeço a vocês o oferecimento dessa faixa que tem para mim uma grande significação, como todos podem avaliar. Muito obrigado, muito obrigado. Palavras de sua excelência, o governador Laudo Nathel, na festa do bicampeonato. Roberto. Aí até agora o Gerson esteve esvelhado, rezado, chorando, falando agora também que está bandeirando. Eu acho que o nosso time fez uma boa campanha e hoje nós mostramos de que o São Paulo é capaz. Porque muitos aqui falaram, aqui em São Paulo, falaram que o time do São Paulo era ruim. Mas eu acho que esse ruim veio brigando desde o ano passado. Fomos campeões e bicampeões. E hoje, graças a Deus, nós somos acreditados por uma torcida. Você sabe que superlotou isso aqui. E nós temos que também ser a crescita. Vamos torcer para que vocês acreditem mais no time de São Paulo, que hoje é uma realidade. Então esse time de São Paulo que vem brigando, um trabalho muito longo, de dois anos, mas que deu resultado. O resultado é esse aí. O time jogou tranquilo, embora se defendendo, mas tivemos a sorte do primeiro gol logo, no primeiro tempo. E eu acho que o Palmeiras lutou. Foi um dos melhores também do campeonato, por isso decidiu o título com o São Paulo. Eu quero agradecer a vocês todos a colaboração que deram durante o ano. E outra oportunidade estaria à disposição de vocês. Olha aí, as palavras do Gerson com a faixa também da Rádio e Televisão Bandeirantes. Como bicampeão paulista, ele que repetiu no gramado do Monobi, o mesmo gesto que havia feito no final da Copa do Mundo no México. Ao terminar a partida, caiu de joelhos, chorava e rezava aqui no gramado. Águia! Outro que está com a faixa de bicampeão paulista, é o autêntico e verdadeiro símbolo da garra, da luta e da fibra, em defesa das cores do seu São Paulo Futebol Clube. É o brilhante Paraná, o ponteiro esquerdo, glorioso ponteiro esquerdo, que está, inclusive, emocionado neste momento ao receber a faixa. Não sei o que dá para falar. Eu estou muito contente. Lutamos, conseguimos vencer. Obrigado. Você esperava tanto assim, Paraná? Eu esperava, é que eu falava antes que nós dizemos ser bicampeão. Aí, emocionadíssimo, ponta esquerda Paraná. Roberto. Aqui no centro da cancha, agora, pois não, Fiore? Olha, o Gerson está sendo carregado nas costas, nos ombros da torcida, fazendo a volta olímpica. Ele que simboliza toda a beleza e exuberância técnica do futebol do Brasil. Ele que foi o cérebro da conquista brasileira no México. Ele que foi o cérebro da Copa. Vive outro momento de glória. Escreve outro capítulo de ouro, carregado nos ombros da sua torcida, recebendo os aplausos de toda esta gente que toma conta do Morumbi. Quando o governador do estado também vai para o centro do gramado para cumprimentar os bicampeões paulistas de futebol. Está aqui o doutor Henri Aydar, juntamente com o governador de Orlau do Natero. Eles vão fazer a volta olímpica no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Aí está o doutor Henri Aydar. Falando com os amigos da Bandeirante, o presidente de São Paulo. Contente pela conquista de um título conquistado, inclusive em campo. Título campeão de parte de direito. Agora a torcida precisa vir quarta-feira. Aplausos de bicampeões. Aí as palavras inflamadas do presidente doutor Henri Aydar. Ele que faz a volta na pista. Sua estádio Cícero Pompeu de Toledo. Recebe agora a multidão de torcedores de São Paulo que aplaudem freneticamente. É uma vibração em todos os lados, em todos os cantos. Enquanto o Roberto acompanha a passagem do governador, do presidente Henri Aydar, do outro lado. Gerson ainda era carregado pela torcida, dando a volta em todo o estádio do Morumbi e sendo freneticamente aplaudido pelo público que lotou este estádio hoje e que veio vibrar com a vitória do São Paulo. Outro jogador, outro grande jogador que lutou o campeonato todo, que lutou estoicamente esta semana para entrar em campo e que conseguiu entrar em campo de qualquer forma, é o Edson que merece os parabéns, as glórias e o aplauso da imprensa e do público esportivo de São Paulo. Muito obrigado, Águila, porque você reconhecer assim vocês na imprensa, quando reconhece esforço, aquilo que nós fazemos em favor dos colegas, dos companheiros do clube e do próprio clube, é muito bom para nós, eu fico agradecido a você. Muito obrigado, felicidade. Um abraço a você. Está aí, o bicampeão paulista Edson. Roberto. Está um caso muito sério, inclusive, aqui pelo gramado. O senhor Raul Donatel. Aqui está o Arlindo, dizia, como presidente do clube, vai dando a volta na passeata pelo Morumbi. Está aí Arlindo, jovem valor do São Paulo, que explodiu neste ano de 71 e está aí consagrado com a faixa da Bandeirantes também, como bicampeão paulista. Realmente é uma satisfação, que é a primeira vez que eu ganho um título na minha vida, para me esforçar, para conseguir mais títulos. E eu agradeço a você a faixa que me deram. Em algum momento você chegou a temer pela sorte da equipe do São Paulo, ou confiou desde o começo? Não, desde o começo, eu confiou na equipe do São Paulo, porque é uma equipe unida e segura. E isso é muito importante na equipe de futebol. Perfeito, parabéns a vocês. Obrigado, eu me amo a vocês também. As palavras do Arlindo.